Shalom, é com alegria que nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso curso A Civilização do Amor e São João Paulo II. Nós colocamos esse tema porque sabemos da importância de trazer para o nosso tempo, atualizar essas palavras que fizeram parte, em primeiro lugar, como dizíamos no nosso primeiro encontro dos discursos do Papa Paulo VI, e que o Papa São João Paulo II, ao longo dos seus mais de 25 anos de pontífice, de modos diversos, tratou no seu magistério. Quero aqui conversar com vocês hoje sobre o tema A Civilização do Amor e a Globalização da Paz. A paz é fruto da caridade. A paz é o primeiro dom que Jesus nos dá quando nós temos a nossa experiência com Ele. Inclusive, o relato bíblico de João 19, 20, fala justamente dessa experiência que os apóstolos tiveram, porque quando Jesus entra no cenáculo, a primeira coisa que Jesus faz é ministrar a paz, shalom. E nós sabemos que a paz não é fruto, em primeiro lugar, de uma construção social. A paz não é fruto simplesmente de acordos políticos, porque nós sabemos muito bem que uma paz que se estabelece simplesmente por acordos políticos não tem base de sustentabilidade, não podemos nos fiar em uma paz que é construída simplesmente a partir de diálogos, talvez até mesmo que tenham interesses por trás desses diálogos. Não. A paz é, na verdade, um encontro com Deus. A paz nasce da experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. A paz é um dom do ressuscitado. Mas é evidente que, quando nós falamos da paz, nós estamos falando dessa paz que nós, cristãos, sabemos que nasce do coração de Deus. E aqui estamos falando, de modo muito particular, do nosso papel como cristãos de construirmos uma civilização do amor. Falei, desde o primeiro encontro, nesse curso, que nós somos a alma do mundo. Portanto, quis frisar essa definição da carta a Diogneto, entre tantas riquezas que estão presentes nessa carta, quis frisar que nós temos, sim, uma responsabilidade na construção da paz, na construção do mundo, na transformação do mundo. A paz que nasce no nosso coração transborda em atitudes muito concretas, em nossas relações. Portanto, nós, cristãos, somos os primeiros, somos, assim podemos dizer, os artífices da paz. E essa paz que nós experimentamos a partir do nosso encontro com Deus, ela transborda em serviço para o mundo. Então, o cristão, ele tem uma relação muito profunda com o mundo na sua transformação, na construção do mundo. Então, é muito importante nós partirmos desse pressuposto para falarmos sobre esse tema. E, claro, escolhi a palavra globalização da paz, porque a palavra globalização é uma palavra muito presente nos nossos dias. Hoje se fala muito da globalização. Realmente, o mundo se tornou muito pequeno. Nós temos a possibilidade de termos relações de proximidade com muitas pessoas. Estou aqui falando para vocês e a tecnologia me faz falar para todas as pessoas, de qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, essa informação pode ser escutada. Então, a globalização nos aproximou. Aliás, a gente poderia até mesmo se perguntar, será que a globalização nos aproximou? Será que o fato de hoje estarmos mais próximos, porque a tecnologia nos favorece uma aproximação maior, será que existe realmente uma verdadeira proximidade entre nós? É algo a se perguntar. É algo que nós devemos nos perguntar. Mas nós temos, como é próprio de todo cristão, o cristão é o mais realista de todos. O cristão não é um alienado, o cristão não é alguém que pensa sem considerar os desafios, os problemas. O cristão é alguém que sempre traz dentro do coração a esperança, porque o seu olhar não está pautado nos desafios do tempo presente, mas o seu olhar se volta para aquele que pode transformar todas as coisas. E nós sabemos muito bem que a transformação do mundo tem muito a ver com o encontro do homem com Deus. Por isso que nós não podemos nos furtar da evangelização. A evangelização do mundo, a construção de uma sociedade onde os valores cristãos e os valores da fé, onde os valores do homem, porque quando nós falamos da fé, quando nós falamos dos verdadeiros valores, nós estamos falando dos valores que nós recebemos do próprio Deus. E é Deus mesmo que é o grande modelo de homem. Jesus, ao se encarnar, mostrou para nós o que significa ser homem. E nós precisamos, a cada dia, com Jesus, aprendermos o que significa vivermos a nossa vocação no mundo, a nossa vocação de cristãos no mundo. Jesus nos ensina a nossa vocação de sermos discípulos e ministros da paz. Inclusive, o Papa Francisco, aqui cito o documento de Aparecida, o Papa Francisco foi um dos relatores do documento, e o Papa Francisco, nesse documento de Aparecida, falou-se muito sobre essa transformação do mundo. E essa transformação do mundo nasce daqueles que reconhecem que são discípulos missionários. Nós somos discípulos missionários de Cristo. Toda pessoa humana, e nós cristãos, precisamos descobrir essa nossa vocação. A transformação do mundo tem muito a ver com o protagonismo dos cristãos. Então, a globalização do amor. Aqui estamos falando desse nosso papel. Somos os artífices dessa transformação do mundo. É claro que essa transformação do mundo não nasce simplesmente de acordos, porque os acordos que os homens fazem são acordos que podem perder a sua validade à medida que mudam os anseios, os propósitos. Então, sabemos muito que pactos humanos são pactos muito frágeis. Nós sabemos muito bem que a paz, e aqui queria trazer para você uma mensagem de São João Paulo II. Sabemos que o dia 1º de cada ano, o dia 1º de janeiro de cada ano, é mundialmente celebrado o Dia Mundial da Paz. Trago para vocês, e vocês podem depois tomar esse texto do Papa São João Paulo II, do ano de 1984. O tema é de um coração novo nasce a paz. Aqui é fundamental esse tema, quis trazer esse tema, porque eu não tenho dúvida que a paz nasce de uma experiência profunda, um encontro profundo com uma pessoa muito concreta. E, claro, esse encontro gera um coração novo. Esse encontro gera um coração transformado, e esse encontro nos abre a novos encontros. Ele desperta em nós aquilo que há de mais concreto na vida de uma pessoa. Esse desejo de estar aberto à relação, aos diálogos, estar aberto ao outro. O Papa Francisco tem falado muito sobre isso, essa cultura do encontro. São João Paulo II usava outras terminologias para falar sobre isso, sobre o despertar das relações, o despertar desse diálogo, que é o novo nome da caridade, inclusive, o Papa falava sobre isso, o diálogo como o novo nome da caridade. Então, aqui trago essa mensagem, aqui destacarei alguns pontos para a nossa conversa. Diz assim o Papa São João Paulo II. Dirijo-me a voz ao avorecer do ano de 84, que se anuncia cheio de interrogações e angústias por toda parte, mas, ao mesmo tempo, rico de esperanças e de possibilidades. Interessante, como eu dizia, o cristão, diante do mundo, dos desafios do mundo, ele não tem um olhar alienado, ele tem um olhar de esperança. Às vezes, as pessoas podem dizer que nós somos alienados porque nós sempre acreditamos em uma transformação do mundo. E, claro, que a gente acredita na transformação do mundo, mas é claro que o mundo é transformado quando o coração do homem é transformado. E, se nós desistíssemos do homem, de acreditar na conversão do homem, nós, na verdade, estaríamos desacreditando naquilo que o próprio Deus nos chama como vocação, que é anunciarmos Cristo, anunciarmos a salvação aos confins. Nós não podemos desistir dos homens, porque Deus não desistiu dos homens. Então, esse olhar de esperança, claro, sim, precisamos ver que no mundo existem luzes, no mundo existem sombras e ameaças, mas, claro, que também no mundo existem luzes e esperanças. E essa luz e essa esperança deve ser o nosso olhar lançado sobre todos os desafios do mundo. Inclusive, estamos vivendo um desafio, o desafio da pandemia. Mas, como nós podemos mudar esse contexto? Diante dessa sombra e desta ameaça, devemos ver e conseguir perceber aquilo que pode ser transformado, aquilo que pode ser mudado, aquilo que, esse tempo, com os desafios desse tempo, as respostas que podemos dar a partir das dificuldades deste tempo. Continua o Papa. Verdadeiramente, a paz apresenta-se precária e a injustiça abunda. Há guerras implacáveis a decorrer em numerosos países, as quais se prostraem. Não obstante a acumulação de mortes, lutos e ruínas, sem que aparentemente se progrida no sentido de uma solução. A violência e o terrorismo fanático não poupam outros países e são os inocentes muitas vezes que lhes pagam as custas, ao passo que as paixões se vão exacerbando e o medo faz correr o risco de se chegar aos extremos. Em numerosas regiões são violados os direitos do homem, são achincalhadas as liberdades, mantidas injustamente as prisões, perpetradas arbitrariamente com base em razões de parte, as execuções sumárias e a humanidade neste século XX que viu o multiplicar-se de declarações e de instâncias de recurso de tudo isto é mal informada ou se é bem informada vê-se praticamente impotente para fazer com que terminem tais abusos. Então aqui a gente vê de modo muito concreto o Papa fazendo uma abordagem, uma leitura do momento, daquele momento muito concreto em que ele escreve essa carta, os desafios, as sombras e as ameaças à paz daquele tempo. muito do que está dito aqui está presente nos nossos dias, muito do que o Papa aqui falou está presente nos nossos dias. A gente poderia aqui falar da violência, do terrorismo fanático, a gente poderia aqui falar de tantas formas de cerceamento das liberdades, enfim, poderíamos aqui falar de muitas coisas que podem muitas vezes retirar do homem a liberdade, um dom precioso, um dom precioso, o homem que se vê muitas vezes sem paz e, portanto, vê a sua liberdade ser aviltada. Então, vamos continuar aqui a leitura do documento. O Papa também cita aqui nesse documento a acumulação de armas convencionais, químicas, bateriológicas e, sobretudo, nucleares, faz pesar uma sombria ameaça sobre o futuro das nações, especialmente na Europa e isso, com toda razão, impressiona as populações. Presente-se uma nova e grave inquietude difundida na opinião pública e eu a compreendo. O mundo atual encontra-se como um prisioneiro numa rede de tensões. A tensão entre aquilo que corretamente se chama aqui o Papa cita esse desafio da sua época o leste e o oeste não afeta simplesmente as relações entre os países diretamente abrangidos, mas faz-se sentir também e agrava mesmo muitas outras situações difíceis em diversas partes do mundo. Aqui é muito interessante porque esse documento, essa mensagem foi escrita em 84, mas existe um fato que é posterior e me recordei agora depois dessas palavras do documento que foi justamente a queda do muro de Berlim em 89 e a vitória a gente poderia dizer que foi a vitória a vitória do diálogo a vitória da verdade e por que não dizer da importância que teve São João Paulo II nessa 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 no ruí dessa desse desse contexto de divisão que existia entre o leste e o oeste entre a gente pode assim dizer entre a Alemanha oriental e ocidental aqui a gente pode ver de certa forma muito concretamente falando que o diálogo a superação da guerra tem a ver com o diálogo e estabelecer paz não tem nada a ver com a acumulação de armas convencionais químicas e bateriológicas não tem nada a ver com a corrida para os armamentos e tantas outras coisas que no mundo o homem acredita ser a solução e a sua segurança a segurança pautada na sua defesa na sua na construção de 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 uma de uma defesa desconsiderando que a maior arma que nós temos deveria ser e de fato é mas deveria ser o diálogo a gente se impressiona porque em pleno século 21 onde os estados os países já estão cada vez mais estruturados e organizados a gente se impressiona como em pleno século 21 quando existe uma definição muito concreta de cada estado a sua liberdade enfim ainda os homens querem estabelecer relações a partir das armas ou muitas vezes tentar interferir e às vezes algumas dessas interferências tem muito a ver com a não o bem da sociedade de um povo mas muitas vezes tem a ver com interesses políticos enfim então não podemos impor a mudança a transformação através da força é preciso estabelecer diálogos por isso que a igreja sempre é ponte vocês se vocês forem perceber ao longo da história sempre a igreja se colocou numa postura de ponte entre aqueles que estavam estavam em guerras entre aqueles que queriam muitas vezes entrar em conflitos a igreja sempre se colocou ali como uma voz para se estabelecer a paz vamos dar um passo aqui e aqui o Papa diz uma coisa muito interessante eu quero ler para vocês ele diz assim é diante destes problemas enormes que eu proponho o tema da renovação do coração preste atenção poder-se pensar que a proposição é sobre maneira simples e que o meio é desproporcionado no entanto se se reflete bem a análise que acaba de ser esboçada permite chegar ao fundo de questão e é de tal natureza que pode pôr em causa pressupostos que precisamente ameaçam a paz a impotência a impotência em que se encontra a humanidade para acabar com as tensões manifesta que os bloqueamentos ou pelo contrário as esperanças provém de algo bem mais profundo do que os próprios sistemas claro que os sistemas e aqui a gente poderia mencionar o Papa vai falar também sobre isso as ideologias as ideologias não são capazes de transformar o mundo são impotentes para transformar o mundo e se é necessário que a gente possa encontrar respostas para a mudança do mundo não nas ideologias as ideologias já se mostraram impotentes ao longo da história do homem para modificar o cenário social continua o Papa o Papa diz assim é minha convicção profunda é fio condutor da Bíblia e do pensamento cristão e é estou persuadido intuição de muitos homens de boa vontade que a guerra tem a sua nascença no coração do homem as guerras são fruto do coração do homem por isso que aqui a gente recorda um texto bíblico que diz Jesus diz que assim como o bem nasce do coração do homem o mal nasce do coração do homem não podemos pensar nas estruturas de pecado que estão presentes no mundo corrupção realidades muito concretas das nossas sociedades realidades que estão presentes na nossa sociedade nós não podemos pensar que essas realidades elas são simplesmente estruturas de pecado sim claro se tornaram estruturas de pecado mas tem a sua nascente no coração do homem tem a sua nascente no coração é do coração despersonalizado do homem a gente poderia assim dizer porque o homem quando muitas vezes cria estruturas de pecado estruturas de destruição estruturas de morte civilização de morte esse homem que constrói esse tipo de civilização não tenhamos dúvida que o seu coração está sendo ou já está despersonalizado ao ponto dele não mais se ver como de fato ele o é não mais perceber a dignidade da sua existência não mais a sua vocação a sua vida tem um sentido e o sentido da sua vida é claro ser um sinal da presença de Deus todo homem foi criado a imagem semelhança de Deus capaz de relação e quando o homem se fecha em si mesmo se fecha nos seus projetos humanos e muitas vezes se fecha em projetos de destruição esse homem ele na verdade está na contramão da sua vocação continua o Papa é o homem que mata e não a sua espada ou nos dias de hoje os seus mísseis o coração no sentido bíblico é a substrução da pessoa humana nas suas relações com o bem com os outros e com Deus não se trata prevalentemente da sua afetividade mas sim da sua consciência das suas convicções do sistema de pensamento ao qual se sente ligada e ainda das paixões que determinam seus interesses é pelo contrário que o homem se torna sensível aos valores absolutos do bem a justiça a fraternidade e a paz o desregramento do coração fundamentalmente é desregramento da consciência quando esta chama bem quando esta chama bem ao mal que pretende escolher ao nível dos seus interesses materiais ou do seu desejo de poderio mesmo considerando a complexidade do exercício do poder isso não impede que haja sempre uma responsabilidade da consciência individual na preparação desencadeamento ou extensão de um conflito e o fato de a responsabilidade ser compartilhada por um grupo não atere em nada o seu princípio então todos nós todos nós quando muitas vezes coadunamos com com o mal todos nós somos responsáveis por este mal e aqui existe um detalhe muito interessante nós cristãos nós sabemos muito bem que o cristão não é simplesmente criado e a sua vocação não é simplesmente essa na base da vida cristã ele não simplesmente deve evitar o mal as vezes os cristãos podem cair no erro de dizer assim eu estou fazendo a minha parte eu estou evitando o mal mas é evidente que o cristão além de evitar o mal deve ser um promotor do bem não seremos julgados simplesmente pelo mal que praticamos mas pelo bem que deixamos de fazer então concluindo essa nossa reflexão breve reflexão sobre a globalização da paz a civilização do amor e a globalização da paz diz o Papa o próprio restabelecimento da paz seria de breve duração e muito ilusório se não se desse uma verdadeira transformação do coração a história tem nos ensinado que até mesmo as libertações pelas quais se havia suspirado no tempo em que um determinado país estava ocupado ou então quando as liberdades eram oprimidas desiludiram e isto na medida em que os responsáveis e os cidadãos mantiveram a mesquinhez de espírito as suas intolerâncias e o seu endurecimento sem serem capazes de superar os antagonismos na própria bíblia os profetas denunciaram tais libertações quando o coração não estava verdadeiramente mudado convertido e concluo trazendo somente esta palavra como resposta como direcionamento que o Papa nos dava para que assim vivamos a paz e para que assim construamos a paz como é desejo do coração de Deus a paz não será autêntica se não quando ela for como já o dizia o profeta Isaías o fruto da justiça justiça entre os parceiros sociais e justiça entre os povos e uma sociedade não será justa nem será humana se não quando ela respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana aliás o espírito de guerra surge e amadurece onde são violados os direitos fundamentais do homem mesmo quando a ditadura ou totalitarismo abafam durante algum tempo as queixas das pessoas exploradas ou oprimidas o homem justo mantém a própria convicção de que nada poderá justificar uma tal violação dos direitos humanos e tem a coragem de defender a causa daqueles que sofrem e recusa-se a capitular perante a injustiça a comprometer-se com ela e ainda por mais paradoxal por que isso pareça quem deseja quem deseja profundamente a paz rejeita todo e qualquer pacifismo que pudesse ser covardia ou simples preservação da tranquilidade aqueles que de fato são tentados a impor a própria dominação encontrarão sempre a resistência de homens e mulheres inteligentes e corajosos prontos a defender a liberdade para promover a justiça em suma o coração novo é aquele que se deixa guiar pelo amor já o Papa Pio XI afirmava que não poderá existir verdadeira paz exterior entre os homens e entre os povos enquanto o espírito de paz não se apossar das inteligências e dos corações das inteligências para reconhecerem e respeitarem os direitos da justiça e dos corações para que a justiça se venha a juntar a caridade e até para que esta prevaleça sobre a justiça então a gente conclui aqui a nossa quarta formação sobre a civilização do amor e São João Paulo II essa quarta formação teve como tema a globalização da paz a civilização do amor civilização do amor e globalização da paz então que Deus possa produzir no seu coração esta esta paz como fruto do espírito para que você possa transmiti-la aos outros essa paz que nasce do encontro com Deus seja um anúncio do próprio Deus através da sua vida então convido vocês a nos a estarem conosco a estar conosco na próxima formação que terá como tema a civilização do amor e a superação dos nacionalismos Deus abençoe a todos Shalom